Mano, é agora, rapaziada. É agora, rapaziada. Chegou o grande momento. Mano, vou acordar bocadas. Mano, em 3, 2, 1 e... Muito bom dia, rapaziada. E hoje vai dar certo, meus parceiros. Mano, já conectei todos os canos aqui na Lamborghini. O Boquinha tá dormindo. E, mano, dessa vez ele não vai escapar, meus parceiros. Mano, vamos terminar de conectar todos os canos agora. E vamos acordar o meu amigo Boquinha com a Lamborghini. E só o cano. Literalmente só o cano. Porque, mano, olha essa gambiarra que eu consegui fazer aqui. Eu tive que esquentar muito esse cano pra entrar dentro do escape. Mano, olha só essa engenharia que a gente fez aqui, tá ligado? Mano, ficou perfeito, meu parceiro. A gente passou silver tape e tudo pra grudar. E, velho, vamos colocar o cano aqui e vamos fazer a nossa parangandaia. Vocês estão preparados, meus parceiros? E lá que você acordou cedo hoje? Mano, eu, mano... Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, de pô, você acordou cedo. Você vai treinar hoje? Eu já. Treinei cedinho, hein. Mano, de verdade mesmo. Boquinha vai ouvir o barulho da Lamborghini agora no quarto dele. Vai pescar ontem, ele chegou só de madrugada hoje. Verdade mesmo. Sério? Mano, ele vai acordar cedo hoje. Pescorou um papu, viado. Fiquei com vontade. Você não foi? Você não ia com ele? Então. Mano, uma coisa eu ia falar com o bom. Ah, uma coisa sem isso que você não foi. Eu não colo em qualquer lugar, tá ligado? Entendi. Você tem que ser muito chamado. Não, não, só isso, mano. É só tapa, assim, ó. É jogador caro. O Neymar não vai nada pescar. Então bora lá, rapaziada. Já fui conectando os camas aqui. Vou acordar o boquinho, mano. Pelo amor de Deus. Ó, já conectei aqui, tá ligado? Olha essa gambiá. Vocês não estão estragando meu plano não, né? Pô, para de bater bolinha rápida aí, mano. O boquinho. Oi? Porque ela já tá indo dentro do quarto dele? Não. Falta só o final de ir pro quarto dele, né? Ah... Mano, olha isso aqui. Tá cansado hoje, boquinho. Tá, mano. Ontem ele foi pescar, ele chegou... Tô foda o grupo, os gravados chamam eu. Tem que... Você queria ter ido pescar com ele? Eu queria. Sério? Aham. Mano, olha aqui, rapaziada. Só tá até aqui. Mano, olha onde que tá os canas aqui, ó. Eu fiz até aqui, tá ligado? Tem que montar isso aqui agora no quarto do boquinha. Se eu ligar agora a Lamborghini, o som vai sair aqui. Então... Ele vai acordar, mas eu não vou ir ver. Não, isso. Não, tem que colocar lá dentro o bagulho. Então, segura aí. Não perdi na orelha dele. Agora... Eu acho que essa parte... Tem que abrir. Tá aberto? Tem que abrir? Tá aberto. Já, tá aberto. Pode abrir? Pode. Sai daí, moleque, idiota. Você tá muito acaladão. De como? De como? E esse externo que gosta da mágico? De falar mágico. Não, mano. É da verdade. Não. Tá muito escoromento, isso. Mano, um boquinha vai acordar do pior jeito. Juro. Olha isso aqui, mano. Vou colocar esse círculo dentro da orelha dele. Deixa eu pegar o outro canto. Deixa eu pegar o outro canto. Tá bem aqui no lado dele. Tá com o arco louco, mano. Vai. Será que tem mais uma dobra pra virar pra cima? Igual... Será que tem mais uma churra? Tem que olhar. Mano, é o seguinte. Eu tenho que colocar o carro um pouquinho pra frente. Como eu coloco ele muito pra trás, se não tá dando espaço pro cano, ó. Aqui o cano é ruim. Tem que colocar. Estão ajudando aqui na casa. Tropeçam nos canos. Que cano? Vai passando aqui do nada. Que que é isso aqui? Olha o cano, né? Ele deixou... Peraí. Que cano que é esse? Vai pra frente. Aê, aê. Mais, mais. Vai um pouquinho. Ixi, foi muito. Aê. Aê. Nossa, encaixou certinho, mano. Mentira. Agora você vai acelerar e acordar o boquinha? Aham. Ai, meu Deus. Mano, o Léo deu certinho. Sério? Ó. Ô, moleque. Fala, galera. Na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de abanço. Mano, ficou perfeito, mano. Perfeito, mano. Cara, agora é só ligar e acelerar toda a Lamborghini e acordar o boquinha, mano. Cês tão ansiosos? Tão. É verdade mesmo? Eu quero só ver esse esguelano lá no quarto. Vai tremer tudo. Mano, é o seguinte. É agora, meu parceiro. Vou colocar a GoPro lá e vamos ver qual que vai ser a reação do boquinha, mano. Oxi. Oxi. Que que é esse? Que 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 é esse? Que 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 é esse? O lixo tá fazendo o Boca, tá fazendo um boquinha. A gente vê que eu acho que vai ser melhor. Mano, é agora, rapaziada, é agora, rapaziada, chegou bem de momento. Mano, vou acordar bocadas. Mano, em 3, 2, 1 e... Saiu o cano ali. Saiu tudo. Olha esse cano, olha esse cano, mano. Mano, quebrou o cano. Vai. Bora, 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 bora. Piscina, 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 piscina. Piscina! Piscina, 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 piscina. Esse Bruno vai aparecer a falsa... Ah Na verdade É vagabundo Não trabalha não? Não trabalha Não me sobeu só aqui pra dentro E não me assustou Até o vizinho deu orçada Pô, que acordou verde e olha A cor do estudo Bom dia, meu lindo Ai, eu não tinha trabalho pra caralha Pesquou Pesquou de bichambô né, chamando o bicho Onde eu vou acordar? Onde eu vou acordar? O melhor foi discord todo mundo, ele entra no meu corde e começa abrir tudo Ele começa abrir tudo Mano, o Bruno é foda Ele começa a abalar a piscina Mano, por que você não to... Os cano... Eles estourou na boca lá do coelho Olha aí ó Vão em, vão em Tô não Os cano ali no escape da Lamborghini Tragou e foi tudo Vocês devem fazer um churrasco hoje? Aqui no sofá Hoje só tem um churrasco Pra ele Vamos acordar Mano, o Bruno veio atacar muito na piscina mano Eu falei não, não, não Eu não falei nada, eu só falei piscina Os caras começam a falar Cê vai ver no evento do GTR Cê vai ver, cê vai ser o primeiro a sair, tá? Bom dia, boquinha É isso, rapaziada Essa foi a trollagem do vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Cê gostou, boquinha? É um brinquedinho, boquinha Ah, viado Tô cansado Ah, mano, ó Eu falei pros caramba não Eu falei pros caramba não E não acordou assim, mano E vê se eu arrumar sua bagunça aqui agora Boquinha Dormir a noite passada Opa Vai deixar o banho aí É o minha roladrãozinho Os caras te amam Isso aqui volta né, Jamin Se traz uma almo aqui pra pegar É o que que tá? Ai, família de vocês Nossa, nada que me deu este aqui, cara Ahhh E eu só te dei uma É verdade Para de ser bobo Eu passo no saco isso ai Ah É isso Bom dia, rapaziada Valeu, valeu Uuuh!